Lá vai ao fundo da sala, lá uma boneca assim Cada vez que a lambada dá um sorriso pra mim Lá vai ao fundo da sala, lá uma boneca assim Cada vez que a lambada dá um sorriso pra mim Linda morena, dança comigo esta lambada amor Quero sentir só uma vez amor Esse teu corpo junto ao meu Linda morena, só quero o teu sorriso e nada mais Esse teu jeito que me canta demais Uma lambada pra dançar Puxa! Bonequinha, bonequinha, és uma paixão meu mãe Um dia tu vais ser minha, minha irmã e ninguém Bonequinha, bonequinha, és uma paixão meu bem Um dia tu vais ser minha, minha irmã e ninguém Linda morena, dança comigo esta lambada amor Quero sentir só uma vez amor Esse teu corpo junto ao meu Linda morena Alegria minha gente Só quero o teu sorriso e nada mais Esse teu jeito que me canta demais Uma lambada pra dançar Uma lambada pra dançar Que quando eu拿 o meu Pode서 ele de não reference Uma outra para a minha mulher Muita para a minha mulher Que quando eu sei